E a senhora é uma das testemunhas. Ah, então eu vou ficar na mesa de honra. Claro, claro. Os padrinhos, as testemunhas e os noivos na mesa de honra. A sua família, a família do noivo também. Se bem que o Maurício só tem aquela prima, a tal de Dora, que você me falou, né? Dória? É a Dora, a prima do Maurício. Que coincidência. Por quê, Bá? Porque esse é o nome daquela colega de escola sua que veio te procurar no outro dia. É verdade, Paty. Você lembra de alguma colega nossa de escola chamada Dora? Não. Eu tenho boa memória pra esse tipo de coisa, viu? Mas eu não lembro de nenhuma colega nossa chamada Dora. Bom, mas onde é que olha? A mesa da família do seu Manolo Fernandes vai ficar aqui, bem perto da mesa do seu lobo Barbosa. Ó, tem CV? É claro que tem, Patrícia. Então eles vão ficar em cima do mundo, viu, Ren? Olha, eu não vou ajudar. Gente. Pois não? Bom dia. Aqui é a casa da Regina Vila Real, não é? Sim, por quê? Eu posso falar com ela? Quem é você? Ela não me conhece, eu sou Dora Montes. Eu gostaria de falar com ela antes que ela se case com o Maurício Spadilha. Pode falar. Eu sou Regina Vila Real. Você? Eu mesma. Então, que coisa importante você queria me falar antes do meu casamento com o Maurício? Eu não sei se você sabe, mas o Maurício tem um filho. É. Tem certeza? É claro que eu tenho. O filho é meu? Eu não vou falar disso em outro lugar. Você não quer tomar um sorvete, um café, um suco? Comendo? Pronto. Obrigado, Aida. É só isso? Sim, senhor. Amanhã quero te ver no meu casamento, hein? Com certeza estarei lá. Doutor? Hum? O que o senhor quer que eu faça enquanto estiver viajando? Não faça nada não, Aida. Fique em casa descansando. Não seria bom eu virar ao escritório? De repente, para atender algum telefonema, para que aconteça alguma coisa? Não, Aida, eu acho que você não entendeu. Ou eu não me expliquei direito. Eu estou querendo dizer para você que a partir de agora eu não vou precisar mais dos seus serviços. Como assim? Depois do que aconteceu com o Leandro, sinceramente não tem por que continuar com essa empresa. Mas, doutor Maurício, o senhor não pode fazer isso comigo. Me despedir assim, de uma hora para a outra? Claro que posso. Tanto que eu fiz. Mas não se preocupa não, Aida. Eu vou pagar tudo direitinho como a lei determina. Mas, doutor, onde eu vou encontrar outro emprego? O problema é seu, Aida, não meu. Não, o problema também é seu. Ah, é? Tem muitas coisas do senhor. Que lenda. Você está me chantageando, é? Não, senhor. Eu estou avisando o que pode acontecer. Aida, volta aqui. Aida! Aida! Por isso que eu sinto muito com você, Regina. Você me desculpa. Eu não queria ter feito isso logo agora. Mas, você sabe, eu tenho muito medo. Maurício vai se casar com você e vai abandonar o Luizinho. Eu entendo a sua situação, mas não precisa se preocupar. Não? Não, não. Claro que não. E eu sinto muito o que o Maurício fez com você, mas você precisa entender que eu amo o Maurício. E pra mim, o que aconteceu entre vocês é coisa do passado. Eu vou começar uma vida nova com o Maurício e vou ignorar tudo o que aconteceu no passado dele. Eu entendo. Nem por isso eu vou deixar uma criança indefesa, nem por isso eu vou deixar uma criança indefesa, desamparada. Isso quer dizer que eu mesma vou exigir do Maurício que ele cumpra as suas responsabilidades. Não vai faltar nada pro menino. Obrigada, Regina. Eu nunca pensei em falar isso, mas você é uma pessoa maravilhosa. Não precisa agradecer. Ah, sabe de uma coisa? Eu adoraria conhecer seu filho. Como é o nome dele? Luizinho. Luizinho. Eu adoraria que você e o Luizinho fossem amanhã ao meu casamento. Eu já tinha pensado nisso. Mas o Maurício não deixou. Esquece o que o Maurício disse. Mas o menino tá no Rio de Janeiro, o casamento é amanhã. Ainda há tempo de buscá-lo, não dá? Leve o menino ao casamento. Faça isso como se fosse um favor especial. Tudo bem. Eu prometo que eu vou fazer de tudo pra levar meu filho ao seu casamento. Obrigada, Dora. Eu também posso te pedir um outro favor? Por quê? Conte ao Maurício que vai levar o menino ao casamento. Mas eu acho que... Não, 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 não. Estamos conversadas assim. Depois eu explico os detalhes pra ele. Mas eu quero que ele saiba da notícia através de você. Sinceramente, eu não sei onde a Laura foi. Não tem problema, Dora Berenice. Eu só vim saber se ela quer ir comigo ao casamento da Regina. Realmente, isso eu não vou poder responder. Não se preocupe, eu ligo pra ela depois. Por favor, a senhora diga que eu estive aqui. Mas é claro, pode ficar sossegada. Muito obrigada. Dora Berenice, tem um policial lá fora. E ele quer falar com a dona Laura. Um policial? Sim, senhora. Bom? Pode ir lá. Sim, senhora. Será que o policial quer com a Laura? Não sei. Não sei. Fique aqui, por favor. Claro, como a senhora quiser. Obrigada. Dá licença. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o detetive Jesus Reis. Pois não. Por favor, sente-se. Obrigado. Laura Castro mora aqui? Sim. Eu sou a mãe dela. É muito prazer, minha senhora. Me disseram que ela não está. Não, ela saiu. Eu posso ajudar em alguma coisa? Talvez ela possa ajudar. Onde é que sua filha esteve na quarta-feira passada, entre sete e sete e meia da noite? Na quarta-feira, ela esteve justamente com este rapaz. Ah, é? E quem é o senhor? Otávio. Otávio Costa. Namorado de Laura. Não, nós somos apenas amigos. O senhor poderia confirmar o que essa senhora disse? Claro, a Laura, ela foi me buscar no hospital quando eu estava de plantão. E o senhor se lembra da hora exata? Mais ou menos sete e quinze. Eu não sei se os senhores sabem, mas exatamente nesse dia, um homem chamado Leandro Ribeiro foi assassinado. É, nós estamos sabendo. A viúva de Leandro Ribeiro garante que o marido e Laura mantinham relações íntimas. Mas essa mulher está mentindo. O senhor não acabou de ouvir o doutor Otávio dizer que esteve com ela na hora do acidente? Mas a dona Julieta disse outra coisa. O senhor está querendo dizer que nós somos mentirosos? Não, minha senhora. Eu só estou cumprindo com o meu dever e procurando o responsável pela morte de Leandro Ribeiro. Ora, então o senhor vai procurar num outro lugar, porque aqui o senhor não vai encontrar nada. Está bem. Com licença, minha senhora. Boa tarde, doutor Otávio. Boa tarde. Obrigada. Desculpe, Otávio. Mas muito obrigada. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu, Maurício. Eu e o Luizinho vamos estar no seu casamento. Dora, eu proíbo você de fazer isso, entendeu? Eu proíbo! Já está tudo resolvido. Eu liguei para minha mãe e ela vai mandar o Luizinho no primeiro avião. Já está mais do que na hora do Luizinho conhecer o pai dele. Dora, Dora, não desliga. Dora! Droga! 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 Droga!